Esta psicóloga veio renovar a carteira de habilitação. Ana achou que o processo foi até bem fácil. Eu achei simples, de certa forma, um pouquinho demorada a questão do agendamento, mas de forma geral tem o site, a gente consegue preencher os dados lá, foi tranquilo. Mas nem sempre é assim. Para ter a CNH, o motorista passa por vários exames e precisa fazer tudo como determina a lei. O motorista habilitado para dirigir precisa passar por várias fases até que realmente esteja considerado apto para conduzir um veículo. Tem exame de direção, tem exame de legislação, tem também a fase de documentos em que você precisa dar entrada até você receber a carteira de motorista na sua casa. O processo realmente é longo, bastante minucioso e precisa ser acompanhado com cuidado por parte do Detran Ceará. Mas uma nova ferramenta está ajudando a tornar tudo isso muito mais rápido. Nas fases para a carteira de motorista, muitas pendências podem surgir. A nota de algum exame demorou para ser lançada, alguma taxa deixou de ser paga ou até a falta de algum documento. Tudo isso pode gerar o atraso. Estes são alguns exemplos de pendências que podem ser resolvidas no site do Detran com a nova ferramenta. No site detran.ce.gov.br, depois de acessar a central de serviços, o usuário escolhe a opção que precisa, digita os documentos e pronto. O diretor de habilitação explica que ficou mais transparente com a nova ferramenta. A gente dá transparência, publicidade ao processo, o passo a passo dele, aí você consegue identificar e aí, como eu disse, dá uma celeridade maior ao processo. E tem outra novidade. Agora é possível acompanhar a CNH desde que ela é impressa até a entrega pelos correios, o que deve ajudar os motoristas do interior. A gente tem pessoas que moram no interior e que elas precisam saber onde aquela CNH está. E quando você faz isso, você possibilita que ele vá ao posto mais próximo de casa e vá buscar a sua CNH, acompanhe se essa CNH já foi enviada, digamos, para a regional mais próxima, para o correio regional que tem, assim ele consiga também buscar a CNH.